História da vida de São Brás. Por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livra-te, Deus, do mal da garganta e de qualquer outra doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Brás, mártir, bispo e santo católico nasceu por volta do ano de 264, no final do século III, em Sebaste, na Armênia Bizantina. Hoje é região da Capadócia, atual Turquia. Em primeiro momento Brás foi médico e era um ótimo médico, mas em uma determinada época de sua vida se retirou e passou a viver como eremita, ou seja, ele se isolou em uma caverna da região onde morava e passou a ter uma vida de meditação a Deus. As pessoas da região iam então à procura do eremita, curador das doenças corporais, mas agora ele havia se tornado um médico de almas, pois Brás cuidava também da saúde espiritual das pessoas através da evangelização e sua fama de santo aumentava cada vez mais. Nesta época o bispo de Sebaste morreu e toda a população pediu ao santo que se tornasse o pastor daquela comunidade. Devido a uma forte comoção daquelas pessoas, Brás se ordenou e mais tarde foi nomeado bispo de Sebaste. O bispo Brás continuou a viver isolado na caverna junto de animais selvagens, com quem ele tinha um convívio harmonioso. Naquele tempo os cristãos eram duramente perseguidos pelo imperador do Oriente, Licínio, que era cunhado do imperador do ocidente Constantino, este era a favor do cristianismo, já Licínio perseguia os cristãos. O prefeito de Sebaste sabia da fama de santidade do bispo Brás e querendo agradar ao imperador enviou os soldados ao monte onde o santo vivia. O bispo Brás foi preso e encarcerado. Uma mãe desesperada vai ao encontro de São Brás e lhe pede ajoelhada que cure seu filho, que estava para morrer engasgado com uma espinha de peixe presa à garganta. Sem nenhum tipo de intervenção, São Brás orou a Deus, fez o sinal da cruz na garganta do menino e se levantou imediatamente, como se nada tivesse acontecido. E é por isso que sempre São Brás é lembrado por ser o protetor dos males da garganta. Por fim, São Brás foi preso e como não renunciou a sua fé em Cristo e tão pouco adorou aos deuses pagãos como queria o imperador, foi martirizado. Foi preso a um cavalete de tortura, uma espécie de cama de madeira onde os calcanhares são amarrados a uma extremidade e os pulsos a outra e com pentes de ferro rasgaram sua carne. Após toda essa tortura foi decapitado. Era 3 de fevereiro de 316. As relíquias do santo estão por vários países, mas no sul da Itália, mais precisamente em Marátia, existe uma basílica que foi construída no século 17 para abrigar as relíquias de São Brás ou São Biádio, próximo a ela foi erguida a estátua de um Cristo Redentor com 22 metros de altura. São Brás é festejado no dia 3 de fevereiro. Neste dia todos os católicos vão até a igreja pedir as bênçãos do santo protetor da garganta. Se você gostou do vídeo clique no joinha e assim mais pessoas receberão a indicação desta história. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha conosco para esta Expedição da Vida dos Santos Católicos.